Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como assim? Tá, vamos lá. Qual é o nome da área do... K-Rose Cat... Não, K-Rose Keep, se eu me lembro. Muito bom. Qual o nome do velho Koki que vive no... É o Kroenky. Ok. Which of these enemies also find out of Koki Country? Oh-oh. Filha da mãe. Eu perdi a minha moeda. Filha da mãe, cara. Eu perdi a minha moeda. Eu não tenho mais moedinhas. Eu cometi o mesmo erro da última vez. Incrível isso, cara. Oi. Ai, ai. Eu vou ficar em... Fica em silêncio. Fica em silêncio. Fica em silêncio, cara. Fica em silêncio, porque olha... Meu amigo. Tchau, Darkness. Meu amigo. Meu amigo. Não! Eu não tô Eu não tô Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Pior que é difícil, cara E as vezes esse E as vezes esse Essa porcaria Essa minhoca verde Ela não vai, ela não vai Ela não vai, esse é o problema Pô, eu agradeço Isso me dá uma vida Cara, eu não Eu não Eu não vou, não vou, não vou Passar aquela fase de novo, cara Vai se Sério, sério Vai, 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 vai Vai se lascar, vai Eu queria saber se tem um jeito de carregar mais rápido, porque... Beleza Tá bom, viu Olha isso, cara Ela não pula Ah, obrigado, cara Eu não acredito Isso Ah, ah Putz Oh meu, nossa, velho Beleza, beleza Filha da Ah Tá, beleza Pera Não Eu tava tão próximo Cara Ah, como assim O controle Não, espera aí, gente O controle Beleza O meu controle Não me abandona Nessa hora não, filho Putz Ah Ah Tá bom, pessoal Só um monte Beleza, pessoal Voltamos Minha abandona não Contro Ah Ei, dual papagaios Pronto Tá, vou tentar Ir na calmaria Ah Vamos Beleza Beleza Ó, na calmaria Na calmaria Na calmaria Ó, tá Tá de boa Filha do mamãe Ó, louro Ó, louro Ah Beleza Uh Meu Deus Quase Tá de sacanagem Agora vai ter oito Aqui, né Morri Não Eu não consegui parar Ah Olha Até chegar a parte do Não Eu não quero um one player Olha Até chegar a parte da 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 Vai demorar Ah Tá Vamos lá Beleza, pessoal Tô com pouquíssima vida Estou só com algumas bananas Eu espero passar Eu não quero passar Aranha Pelo amor de Deus, cara Hã Eu não acredito Consegui Consegui Caraca Merda Consegui 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 Ah, não Não Não, 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 não 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 Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Eu tô sem vida. Eu não consigo salvar, cara. Não. Não consigo salvar. Se eu for, é suicídio. Eu tô sem vida. Ah, peraí, pessoal. Eu vou ver se eu consigo uma vida aqui e... E já volto. Solamente. Beleza, pessoal, consegui Consegui, consegui É, você vai na fase, aperta Start Select E você sai da fase, tá Eu só queria isso aqui, cara Eu só queria isso aqui, pronto Agora a gente tá preparado aí Aliás, estamos preparados Para enfrentar o O chefe, né É complicado, velho Mas, beleza Stronghold Showdown Até cá Ah Eu deveria ter salvado depois, né Espera aí Ah, não Não, eu pensei que era o último chefe Ah, bom, eu pensei que era o último chefe, pessoal Então assim, muito obrigado por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões Deixem aí nos comentários Né Curtida, compartilhamento E notificações Fica a cargo de vocês Então, muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau